E nós conversamos ao vivo agora com o deputado federal Ricardo Barros, que está na linha com a gente. Bom dia, deputado. A gente falava aqui que a CPI ontem não cumpriu o papel que ela queria. O senhor concorda com isso? Bom dia. Bom dia. A CPI, eu fui à CPI, jurei falar a verdade, que não precisava, eu estava lá como combinado. Portanto, qualquer nova pontiva minha na CPI se dará nas mesmas condições que estavam ontem. Eu nem posso ser convocado pelo Senado, eles sabem disso. Eles nem podem quebrar o meu sigilo, mas eu também não estou me importando com isso. Já tem decisão do Supremo que não pode quebrar o sigilo de parlamentar, a CPI. O sigilo de parlamentar, só o Supremo Tribunal pode quebrar. Mas eu também não liguei, deixei quebrar o sigilo. Eu não devo nada, mas não vou permitir que eles continuem repetindo mentiras até que elas virem verdade. Não virarão verdade. Eu sou parlamentar tanto quanto eles. Não estou ali para ficar ouvindo tanta bobagem de pessoas que estão fazendo apenas uma campanha de oposição ao governo, sem retrucar. Se eles me chamarem de novo, vão ter um duro embate de novo. Eu não vou ouvir tanta mentira na CPI da Covid sem refutar. E eu refutei todas elas com documentos. Por isso, eles estavam tão perdidos, tão sem capacidade de vencer o embate, que suspenderam o jogo. Agora, deputado, eles o acusam, o senhor é suspeito segundo a CPI, de fazer aí a interlocução, um lobismo entre alguns laboratórios de vacina e o governo federal. O senhor fez isso? Pode melhorar o retorno para mim um pouco? Está muito baixo, eu não ouvi a sua fala. Deputado, vamos lá. Melhorou agora? Vamos lá. A CPI lhe acusa de ter feito um lobismo aí entre alguns laboratórios do governo federal, de ter pensado aí em alguma forma de recebimento de propina. O senhor realmente participou de esquemas como esse? Eu não participei, já cansei de falar que não participei. Eu, como todos os demais, nós tentamos ajudar o Brasil a ter mais vacinas. As leis autorizativas para comprar vacinas e para facilitar a tramitação e diminuir o prazo da Anvisa foram aprovadas por unanimidade na Câmara e no Senado. Isso é uma falácia. É que eles perderam a narrativa que tinham agora, que essa história que o presidente teria falado. Já provei lá na CPI que o presidente perguntou, porque levaram a minha fotografia, uma matéria de jornal falando que eu estava envolvido no caso global, e o presidente perguntou se eu estava envolvido no caso com o vaccine. Ele nunca afirmou. E eu demonstrei isso cabalmente lá. Aí perderam esse argumento, agora querem inventar outro. Em cima do nada de novo, que mania de ficar tentando enganar a população. Se eles tivessem lá alguma coisa contra mim, já podiam ter mostrado. Ora, se eles tivessem uma prova de que eu fiz negociação com alguma vacina, era a primeira pergunta do dia. Então, está claro que eles não tinham argumento. Agora, ficam criando uma ilação para poder manter o clima da CPI. A CPI já está esvaziada. Todas as linhas de investigação deles deram em absolutamente nada. Todas as pessoas que eles ouviram negaram que eu pudesse ter participado da negociação com o vaccine. Mais de 10 pessoas que tramitaram a documentação disseram que nunca ouviram falar comigo sobre o assunto. Então, acabou essa tese deles. Aí agora eles inventam outro e deixaram no ar uma desconfiança. Podiam ter me perguntado lá na hora sobre isso, se eles tivessem elementos. Eles não têm elementos de prova e querem agora manter uma suspeição para poder não dizer que perderam o jogo de zero. Deputado, mas aquela fala do outro deputado, do seu colega de Câmara, o Luiz Miranda, que o presidente teria dito que o senhor estaria envolvido. Como é que o senhor responde a essa acusação? Eu já respondi e vou repetir. O presidente nunca disse que eu estava envolvido no caso do vaccine. O presidente perguntou a eles, porque eles é que vieram fazer a denúncia da vaccine para o presidente. E no relato do Luiz Miranda, porque o presidente nunca tratou disso, ele, Luiz Miranda, fala. Eu levei lá a fotografia do Ricardo Barros na matéria e o presidente perguntou. Ele está envolvido nesse caso da vaccine? E o Luiz Miranda falou, não sei, nós não sabemos, entendeu? E eu não estou envolvido. Aí a CPI ouve todas as pessoas que trataram da covaxina no Ministério, todos negam a minha participação, e eles querem insistir nessa conversa. Ah, o presidente não desmentiu. O presidente não pode desmentir o que ele não disse. Mas o presidente declarou publicamente que não tem nada contra mim e que eu estou mantido líder do governo. Ora, se ele tivesse dito que eu estava envolvido na covaxina, eu não teria me mantido líder do governo. As coisas são óbvias, claras. A CPI é que quer manter a narrativa para não se esvaziar. Deputado, o senhor já falou... Eu não participei da negociação da covaxina. O senhor já falou que não tem medo da quebra do sigilo fiscal, telefônico, enfim. Mas isso pode atrapalhar outras questões do governo? Eu pergunto pelo seguinte, deputado. O senhor é um líder do governo, conversa com muita gente todos os dias. A CPI pode ter interesse em outras informações que nada tem a ver com a questão das vacinas? Eu sou pessoa pública, amigo. Eu não tenho que ter nada a esconder. Eu não tenho nenhuma preocupação com a minha quebra de sigilo. Se eu me mover, uma palha, eu impeço a quebra de sigilo. Porque tem uma jurisprudência clara do Supremo Tribunal Federal que a CPI não pode quebrar o sigilo de parlamentares. Os parlamentares têm imunidade. Eu estou no exercício do meu mandato. Eles têm que pedir ao Supremo para quebrar o meu sigilo. E vários sigilos que eles pediram ao Supremo para quebrar foram negados pelo Supremo. Então, eu estou deixando por minha mera liberalidade que eles quebrem o meu sigilo. Porque eu tenho certeza que isso vai provar que eu não tenho envolvimento nenhum. Então, nesse assunto, está bastante claro. É bom que eles se mantenham numa conduta razoavelmente séria para que a gente não tenha também que agir contra eles. Agora, deputado, por que demorou tanto tempo o seu depoimento? O senhor se colocou à disposição a todo momento e veio recesso. O pessoal esperou o retorno das atividades. Na sua compreensão, por que demorou tanto tempo o seu depoimento? Demorou para me chamar porque eles queriam primeiro passar um programa profissão repórter que falavam no tempo em que eu fui ministro, por causa daquele contrato da Global, que teve problemas de disputas judiciais e atrasou, inclusive, porque a Anvisa descobriu os resultados judiciais, e isso atrasou a entrega dos medicamentos. E eles queriam vincular o programa à minha fala. Foi o segundo vídeo que o Renan Calheiros passou, foi o do programa Profissão Repórter. O programa era para ter ficado pronto mês passado, não ficou, eles marcaram a minha data para depois do programa Profissão Repórter, uma dobradinha clara entre Globo e CPI. Uma tabelinha totalmente visível entre a Globo e a CPI para poder formar uma opinião. A matéria da Rede Globo sobre a minha fala da CPI é totalmente distorcida, não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Então, nós temos que ter clareza do jogo que está sendo jogado. A CPI que faz oposição ao Bolsonaro. Eu sou líder do Bolsonaro. O embate lá é inevitável. Se eles me chamarem de novo, nós vamos bater de novo. E eu vou provar com documentos que eu estou certo, como fiz em todas as perguntas que me fizeram, eu provei documentalmente que eu estava certo. Por isso que eles pararam o jogo. Porque não ganharam nenhuma. E não iam ganhar nenhuma. Bom dia, deputado. Durante toda a CPI, nós temos acompanhado que eles pressionam parlamentares, pressionaram o Luiz Miranda, que acabou cometendo, segundo o que o senhor está nos relatando também, já falou anteriormente, um erro semântico de transformar uma pergunta numa afirmação. A dúvida que eu tenho é qual seria o interesse do Luiz Miranda com esse tipo de postura? Porque ele arrastou o senhor para uma confusão muito grande. E quais seriam os interesses? É um interesse contrário ao senhor? É um interesse contrário ao governo? Ele tem vontades de, por exemplo, ocupar a posição de líder do governo? Ou algo assim que levou ele a atacar diretamente o senhor? Ele declarou, declarou na CPI que perdeu a relatoria da reforma tributária, que tomaram tudo dele, que ele não tinha mais nada a perder. Eu não sei qual é o problema do Luiz Miranda. Acho que ele queria ser relator da reforma tributária, não foi escolhido, ficou contrariado. Então, me parece isso. Nem tem a ver comigo. É o presidente da Câmara que escolhe o relator das matérias, mas a única declaração que ele fez de contrariedade foi essa. Eu não tenho nenhum interesse em saber o problema do Luiz Miranda. Luiz Miranda foi correto, porque na Polícia Federal ele repetiu exatamente a mesma coisa que ele repetiu no programa Roda Viva, no programa Canal Rio, em todos os lugares. Ele deu mil entrevistas. E nas mil entrevistas ele falou a mesma coisa. Eu mostrei a foto do Ricardo Barros. Ele mostrou a minha foto do presidente. No caso da Global, que foi quando eu era ministro. E o presidente perguntou a ele. Porque eles estavam ligando a Covaxin, porque é o mesmo proprietário. O Ricardo Barros está envolvido nessa declaração da Covaxin? Eles falaram, não sei. E eu não estou. Todas as pessoas disseram que eu não estou. E eles vão cansar de procurar e não vão achar nenhuma ligação minha com o Covaxin. Então, para mim, eu quero encerrar esse mal-entendido. Já me causou muito dano à minha imagem. Quero encerrar esse mal-entendido. E se eles tivessem alguma coisa importante para ter me perguntado, já teriam perguntado logo no início do embate. Não vem com essa conversa agora, que eles têm uma grande informação e não usaram na CPI contra mim. Isso é bobagem. Isso é conversa fiada. Deputado, e falando já do futuro, o presidente Jair Bolsonaro manteve o deputado no cargo e falou que só ia discutir, se discutisse uma possível saída do senhor da liderança do governo, depois do seu depoimento na CPI. O senhor já depois, ontem, a gente viu o que aconteceu. O senhor chegou a falar com o presidente nesse depois do depoimento? O que ele falou? Já tem uma repercussão sobre isso? O presidente fez uma entrevista pela manhã ontem, novamente falando que tinha confiança no meu desempenho na CPI. E é o que aconteceu. Dei um show de bola nos meninos lá e está resolvido o problema, gente. Eu vou continuar ajudando o Brasil, aprovando as matérias importantes, e nós vamos avançar. A oposição não vai conseguir colocar corrupção no governo Bolsonaro. O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. Criou as diretorias de integridade. Todas elas, em cada ministério, são lideradas por um controlador-geral da União de Carreira. E todos os processos passam lá antes, durante e depois da sua execução. Esse contrato com o vaccine nem existiu e eles querem dizer que teve corrupção nisso. Olha para trás. Olha quem está falando. Olha quem está sentado na mesa. Gente, esse assunto está encerrado. Não se vai criar expectativa nenhuma mais em cima de mim, porque eu não vou permitir. Chega. Já falaram demais sobre uma coisa que não existiu. E eu fui à CPI e provei que não existiu. Então, está encerrado. O presidente já declarou a sua confiança na minha pessoa. O presidente não tem que se dirigir a Luiz Miranda, que quebrou a confiança no relacionamento dele. E o presidente já disse que não vai se dirigir à CPI também, porque a CPI é visivelmente um ambiente que quer fazer a oposição e desgastar o governo. Então, as coisas estão... A CPI está esvaziando já. Mais um pouquinho, eles não têm mais... Ninguém mais tem interesse. A narrativa é tão sem consistência que eles não estão dando conta mais de manter interesse na CPI. Mas eu fui lá com a maior boa vontade, jurei falar a verdade. Então, se eu for convocado, eu estarei na mesma condição que eu estava ontem. Eu não precisava ter jurado ontem falar a verdade. Eu estava lá como convidado. Jurei. Eu estou na maior boa vontade com eles. Mas não vou repetir mentiras na minha frente. Deputado, perfeito. Só para terminar esse assunto, o senhor falou várias vezes se eu for convocado, sempre nesta possibilidade. O senhor acredita que vai ser convocado novamente ou não? Eu acho que eles não vão me convocar. Porque se eles pegarem a minha quebra de sujeito, não vão achar nada. E não vão ter elementos para me confrontar. Vão ficar de novo naquele discurso vazio. E eu, de novo, vou desmontar a narrativa deles. Eles querem repetir uma conversa que não existe. Querem repetir corrupção no contrato que nem foi feito. Eles não conseguiram nenhum elemento de prova dessa conversa da Comaxin até hoje. Eles estão só no blá, blá, blá. Não tem um documento que prove. Ninguém que foi lá depois deu a eles um elemento de prova. Então, eles ficam querendo criar o clima. Não tem clima. Se eles tivessem algo contra mim, que fosse irrelevante, seria a primeira pergunta do Renan Calheiros para mim na CPI. Eles não têm nada. Estão fazendo fumaça para manter o clima. Eu vou lá. Quantas vezes for necessário. E todas as vezes que eu falo, eu vou emitir opinião. Essa conversa do senador Omar Aziz, que se eu quiser emitir opinião da CPI, é da porta para fora, não existe. Eu sou parlamentar, tenho imunidade, tenho direito à opinião, e falarei o que eu quiser da CPI, mesmo sentado lá na cadeira de depoente. Isso ele não vai poder me cercear. Eles não querem que se confronte a CPI porque eles não têm argumento para defender. Então, fica ruim para eles quando alguém vai lá e começa a criticar o trabalho que eles estão fazendo. Aí, não, o senhor está proibido de falar da CPI. Eu não estou proibido de falar da CPI. Então, se ele me chamar, já fica sabendo que eu vou opinar sobre a CPI. E é meu direito. Meu direito como parlamentar. Deputado, aproveitando para olhar para frente. Muitos debates relacionados a 2022 já começaram. O senhor usou uma analogia de futebol dizendo que deu um show de bola nos meninos. Pensando agora na eleição do presidente. O PP tem crescido em espaço no governo, tem ajudado muito o governo. Existe espaço no time do PP para que o presidente se filie e concorra à reeleição pelo PP? Olha, eu diria que, se fosse hoje, o presidente filiaria-se no PP. Se a decisão dele fosse ser tomada hoje. Mas a decisão dele não será tomada hoje. Nós ainda temos até 3 de outubro para definir a regra da eleição. Nós estávamos discutindo distritão, virou coligação e agora virou federação. A regra está muito instável ainda. Então, é prudente que até 3 de outubro é o prazo final para nós definirmos a regra da eleição. Estabelecida a condição da eleição, o presidente pode escolher um partido porque ele vai saber como é que isso vai se dar a nível das eleições de senadores, deputados federais, deputados estaduais. O governador e o presidente da República. Então, temos todos nós, eu sou tesoureiro do Diretório Nacional do Progressistas, todos nós temos que aguardar para tomarmos nossa direção na construção e estruturação do partido para a próxima eleição. Mas o Progressistas, que é o partido que mais cresceu na última eleição municipal, será novamente o partido que mais crescerá agora nessas eleições. Na janela partidária, em março, muitos parlamentares virão ao PP e o partido está em condições de sair da eleição como o maior bancado na Câmara dos Deputados do Senado Federal. Deputado, para terminar, como é que o senhor está avaliando a base do presidente no Congresso? Eu pergunto, já relacionando a última votação do voto impresso auditável, boa parte da mídia faz uma leitura que o presidente teve uma derrota eloquente. Como é que o senhor avalia isso? O senhor que é líder do governo, o Centrão traiu o presidente ou não? Foi uma votação específica, pontual? Temos problemas para frente ou não? Não, não temos nenhum problema para frente. Nós, eu sou líder do governo, trabalhei pelo, votei pelo voto impresso, trabalhei pelo voto impresso, o voto impresso ganhou por maioria, teve mais votos sim a favor do voto impresso do que votos não. Agora, houve uma chantagem explícita do judiciário sobre os partidos. E isso provocou esse resultado. E continua ontem o presidente Barroso defendendo, sendo contra o voto impresso, e dizendo que vai tomar mais alguma medida ali para melhorar a transparência. O TSE não tem que ter posição para ser contra ou a favor. O tribunal aplica uma regra que nós, legislativos, estabelecemos e alguém ganha, alguém perde. O tribunal não ganha eleição nem perde eleição. Ele não tem que ter opinião sobre a regra da eleição. Mas o TSE está em campanha aberta contra o voto impresso. E chantageou os partidos para que votassem nessa direção. Mas, deputado, chantageou usando o quê? O senhor tem elementos para explicar para os ouvintes isso? Deputado? Oi, estou ouvindo. Qual foi o termo da chantagem? O que o tribunal usou com alguns deputados? O senhor tem essa informação? Eu estou repetindo o que o presidente já falou e o que todos sabem. E está bom. Já está bem claro qual foi o motivo de nós não termos vencido com o voto impresso. Mas isso não afeta a base do governo. O governo em base do governo está firme e nós continuamos aprovando matérias importantes para que o governo possa avançar como medidas agora que estamos votando do novo programa do Brasil, da medida provisória do bem, incentivando o ingresso de pessoas no mercado de trabalho, criando bolsas para facilitar o acesso da profissionalização dos jovens que estão atendidos pelo programa. O governo Bolsonaro investe muito nessa questão da rampa de acessão social para que o programa que hoje é o Bolsa Família, que vai chamar o Auxílio Brasil, com 50% a mais de investimento nas pessoas que necessitam, ele realmente permita que, ao longo do tempo, as pessoas deixem de precisar do auxílio do governo, adquiram a sua capacidade própria de renda. O programa Bolsa Família mede a frequência escolar. O programa Auxílio Brasil vai medir o rendimento escolar, vai premiar o jovem que se destaca no esporte na escola, vai treinar para uma profissão, na ensino profissionalizante para todo jovem que estiver atendido no programa, para que, quando ele fizer a idade produtiva, ele tenha uma profissão, tenha uma habilidade. É esse programa Auxílio Brasil que fará com que, a partir do ano que vem, as famílias do Brasil tenham esperança, não só de receber no fim do mês uma ajuda, mas de não precisar mais receber no fim do mês uma ajuda. Essa dignidade que nós entregaremos às famílias brasileiras é que é o importante. Quero agradecer aqui o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros, pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Estou sempre à disposição para esclarecer os fatos. Agora, as versões, as falácias, as narrativas precisam ser encerradas e vocês, que são jornalistas, precisam ajudar nisso. Não repitam as bobagens da CPI, analisem o que eles estão falando para que o público tenha clareza de para onde a CPI pretende caminhar. É um grupo de sete senadores da oposição que fazem o que querem lá na CPI. E nós sabemos que isso não é bom para o Brasil e só porque eu disse que eles estão atrapalhando o Brasil, suspenderam o jogo. Ah, não gostei, não gostei dessa jogada. Pega a bola e sai do campo. Brincadeira isso. Tá certo. Obrigado, deputado. Ricardo Barros, do PP, líder do governo do Bolsonaro na Câmara.